Qual a ligaia ora? Kikame jambé, kikame jambé Kikame jambé, kikame jambé 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 Wai a não tá dando redbing Ah eu tô com um capacete Put... Puta O cara pegou um fogo lá O que é isso? Não tem como Tem mais Tem um no bom, aí embaixo Ai meu jogo travou Porra O que aconteceu? Sei lá, eu não tenho na frente dele O que aconteceu? É verdade Mas pra isso a gente tem que ir Um pouco melhor Ai Não subiu Ai eu concordo Meu Deus Como que eu tô vivo? Meu Deus Sai Tem um no... Tá, agora você vai te matar sempre forte Inevitavelmente Ai 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 Deus E agora eu vou ficar. E agora eu vou ficar. Trampou. Lucas? Lucas? O que foi Lucas? Alessandra, tua calcinha tá aparecendo Tá, eu vou poder Comi talai, 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 tuóma, kool, viinai cret, heppet, viinai se E aí E aí E aí E aí E aí E aí É porque ele fazia o jogo desse É porque eu tava abrindo a janela É verdade Fez E aí E aí E aí E aí E aí E aí Travou a voz dele pra você também Quem? Do André? Não, aqui não travou Pois Não pode né Nossa, passou rápido o tempo Ele dormiu, o baiano dormindo Dormiu até ficar velho Caralho, conseguiu dormir Ele tá treinando pra dar o cu Descapou o violente no cara 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 Como é que o Didi sendo um idoso consegue dar uns mortais Olha isso, mano Eita porra Caralho Ah, tá gastro, mano Ah, tá gastro, mano First, distract target Discombobulate Death Will attempt wild haymaker Employ elbow block And body shot Block feral left Now fracture Break cracked ribs, distract target Traumatize solar plexus Now fracture Now fracture Displicate jaw entirely In summary Ears ringing, jaw fractured Three ribs cracked, four broken Diaphragm hemorrhaging Physical recovery, six weeks Full psychological recovery, six months OUH Tô, a coisa gostosa É pra quem tem alergia, né Pô, aconteceu Eu? Eu? Tem alergia a nós? Eu tenho Nós? Sim A nós? O killer É o... O Penis Breaker Nossa senhora É, pensa se você coloca o seu pinto numa... Prensa hidráulica que eu contei OUH HAHAHAHA Toca nadar na bacia da cheiro A música tema do Toy Story Toca Toca Me mama Aí ó Fazer um mod quando você vai pegar HP nesse aí A vida é esse áudio e o... O Scudet Recomendo você ir pelo elevador Salva antes Por quê? Salva Porque vai ter nego me espirando Porque vai ser igual aquele lugar que tu tava quando tu começou a jogar Cheio de nego tirando em volta Calma Salva antes aí Já salvei, calma Mano, eu só tô mandando o elevador pra cima É verdade Eu acabei de falar Eu não prestei atenção Eu tava ouvindo É que eu tava ouvindo Não Mano, é tipo... É o lugar que mais explode Eu acho que é aí É, tu explodiu muito cedo Parabéns Joga, joga, joga Ele vai sair do elevador Jogar É, ai tuAs Mãão Puta que pariu bicho Mano, tem um botão fora do elevador, seu jumento Tem? Claro que tem, como é que você vai chamar quando ele não tá aí? É que tipo de elevador que você manda pra cima apertando embaixo?